Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin Versão Sexta-feira da Maldade. Bitcoin Nunca Morre 5. Ah, rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Saiu agora essa. É, o negócio não tá fácil não, hein? BTC, fala pra você, o desejo da galera tá querendo é vender, 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 vender. A gente vai analisar hoje o BTC bem a fundo, possíveis cenários, cenário frio, o que tá mostrando o gráfico, beleza? Vamos falar também de algumas altes. Torcer pro BTC segurar nesse fundinho. Essa manhã eu postei no nosso canal no Telegram, no arroba cripto investidor, que o BTC poderia, sim, dar pelo menos um pullback aí nesse fundo dos dois canais que nós estamos no momento. Mas eu vou falar sobre eles e falar um pouquinho mais também, analisar gráfico diário e tudo mais sobre o BTC. Tá certo? Meus queridos, pra você que tá assistindo, já deixa o like e lembre-se de comentar, por favor, tá? Lembre-se, deixa lá o comentário. Pô, tem um cabelão meu aqui, eu tenho que cortar o meu cabelo. Tá muito grande, muito grande, muito grande. Tá esquisito, olha aqui, desse lado aqui. Nossa, é horrível mexer assim. Ah, fica aí, velho. Beleza? Bora lá então, gente. Opa, não é esse aqui não. Esse aqui é o nosso grupo plano VIP, no Discord. Aqui, ó. Belezura! Vamos então olhar nosso querido BTC. Galerinha, basicamente a gente tem aquele canal do BTC, que ele tá um canalzinho de baixo, mas pode se tornar uma bandeira de alta desde que ele consiga romper o topo, que tá lá em cima em 19 agora. A gente veio buscar mais um toque no fundo deste canal. O que eu marquei aqui, gente? Aqui eu marquei uma região do BTC importante, que é 16 e 200, tá? Região de 16 e 200. Por quê? Porque tem gente esperando no Booking 16 e 200. E a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, dessa região de 16 e 200, tá? Tem a ver com o RSI no gráfico diário, que o Arthur viu muito bem uma LTA do BTC, que pode dar um toque lá, tá? Mas enquanto isso, o que a gente pode observar do BTC? O BTC já caiu pra caramba, o RSI já tá tudo lá no fundo. Pra gente dar um suspiro aqui, um pullback, tá? Pelo menos fazer uma retração pra daí continuar o movimento de queda. Não tá bonito agora, nesse momento, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Pode continuar fazendo isso, pede, vai pra baixo. Então, primeiramente, o BTC precisa vir romper essa LTBzinha curta aqui, ó. Ele rompe mais ou menos em 17 e 900. Se romper 17 e 900, ele vai romper a LTB, que vem do topo desse canal aqui. Ele rompe mais ou menos em 18 e 100, 18 e 200, tá? Romper nos 18 e 200, aí já dá uma respirada melhor. Pode sim dar reversão, tá? Essa região aqui, ó. Eu até marquei essa regiãozinha de reversão, que seria o quê? A gente teve um toque no fundo do canal, desse canal roxo aqui, que a gente colocou aqui, ó. E aí... Poderia vir mais um novo toque aqui nessa região aqui, ó. Que eu coloquei entre 17 e meio a 17 e 200. E se perder 17 e 200, Diego? Aí pode esperar o bichão lá em 16 e 200 por aí, tá? É lá. Não tem onde falar. Esse canal, a gente teve o toque duplo aqui nesse movimento, corrigiu. E aí nós tivemos outro toque no topo. Então, por isso que pode estar se formando esse canal aqui. Só que esse canal não seria um canal muito belo, tá? Que é um canal que começa uma formação de uma bandeira de baixa lá no topo, tá? Esse tipo de formação... Eu poderia até vir aqui testar topo. Fazer um topo novo lá em 21. Só que esse tipo de formação tende a fazer isso, ó. Romper pra baixo. Então, por mais que seja um canal grande em H1, um canal assim bonito, que a gente tá vendo um canal de alta, isso daqui vai se tornar uma bandeira de baixa. E daí vem paulada pra baixo. Paulada federal. Então, o último suspiro do BTC seria isso daqui, ó. Este movimento do BTC, romper 17.900, romper 18.100, fica bonito. Aí a gente vai ter essa região aqui de resistência no BTC, que é 18.600, tá? Mas ele precisaria primeiro fazer qual movimento? Formaria quase que um W aqui, ó. Pra romper e ir com tudo pra cima. Então, tem muito chão, tá? Isso daqui eu não tô nem cogitando agora. O que eu tô cogitando é isso daqui, ó. 17.900 e 18.100. Se fizer isso, pelo menos, o BTC vem testar novamente 18.600, tá? Então, o BTC precisa romper 17.900, que tá quase ali. Depois, romper 18.100 pra vir testar 18.600. Então, vamos ficar ligado nesse movimento, perfeito? Agora, vamos dar uma... geral no gráfico diário, tá? Que é o gráfico diário que tá interessante aqui nesse momento, perfeito? Gente, eu nem... Ó, o gráfico diário, a gente tem aquela LTA que o BTC perdeu, que era essa principal aqui, tá? E aí, a gente tem uma outra LTA que vem do fundo, que eu puxei lá dos 3.700, tá? 3.700, deu toque aqui lá na região dos 10. E agora? Observe que o fundo dessa LTA tá batendo onde? Tá batendo nessa região aqui, ó. Entre 16 e 200. Essa regiãozinha aqui, ó. Então, tudo depende de onde o BTC vai conseguir alcançar. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer do BTC vir fazendo isso, ó. Dá o toque lá em 18.600. Vem caindo. Pode fazer isso. Ou daqui ele já reverte. Ou daqui ele reverte. Ou se perder, Diego, o que que acontece? A gente vai ter um teste na região dos 13, tá? E pode ficar feio. Porque depois dos 13, é 9.200. Simples assim. Perder o fundo desse canal dos 13, é aqui, meus queridos. 9.200 e vem fechar o gap. Tá? Então, a gente tem muito chão pra acontecer, se for acontecer isso. Eu tô na expectativa do BTC ainda ir pra cima, tá? Então, no pior dos cenários aqui, eu vejo... Pelo menos o BTC dando um pullback aí, tá? E se não der pullback, eu vou ficar muito preocupado. Por que que as baleias estão saindo do mercado já? Aí vai ficar um... Aí é mais chance de esperar o BTC lá embaixo mesmo, tá? Se a gente não tiver nenhum pullback aqui nessa região de 17 a 17,5, pelo menos pra vir testar aqui a região dos 18.600, se não acontecer isso nessa região... Eu vou ficar bem preocupado, porque vai estar mostrando que as baleias falaram... Tchau, 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 gente. A gente se encontra novamente lá no fundo lá. Lá pra região de 13 a 9K. Tá? Então, pelo menos um pullback, que seria o quê? Fazer uma retração de movimento. Vim testar 18.600, por aí. Então, vamos ficar ligado nesse cenário, tá? Se acontecer isso daqui, seria lindo. Buscar 21, faria topo novo e tudo mais. Mas aí eu ficaria preocupado, porque depois ele vinha castanhada pra baixo. Mas o importante é o quê? A gente acompanhar esses canais, ó. O canal principal. Esse canal principal. Acompanhar essa LTA pink que vem lá do fundo. Perfeito? E essa regiãozinha dos 17 pode ser segurada por causa desse carinha aqui, ó. Isso daqui é LTA do BTC desde o dia do crash lá, que a gente foi em 17. É em 3.700, tá? Toque aqui, toque aqui e o BTC tá bem próximo de dar o toque aqui, ó. Pode ser que essa região de 17 faça o BTC tocar essa região aqui. Ou, no máximo, 16.200. Mas tem que segurar aqui, bater aqui e jogar pra cima de novo. Fazendo isso, cenário lindo, a gente vai buscar topo novo. Perdendo essa LTA, pode esperar o bichinho no mínimo... Pode esperar o bichinho ali pelo menos 13. Ou 9, tá? Tem que segurar aqui. Se não segurar nessa LTA no diário do RSI... Hasta la vista, baby. Aí pode esperar o bichão lá embaixo. Abre o short e seja feliz. Tá certo? Gente, vamos ficar de olho... Nesse bichinho aqui, tá? XRP. Perfeito? Se o BTC conseguir segurar agora, romper ali os 17.900, tá quase rompendo. Romper 18.100 rumo a 18.600, XRP vai tende a dar um pump, tá? Ó. Análise da XRP tá bonitinha. Saca só. LTB curtinha da XRP no paro SDT tá em 55. Romper nos 55 centavos, vai buscar 57 e depois busca topo lá em 60. A gente tá falando o quê? Dessa região aqui, ó. Tradezinho aí de 10%, tá? Então, vamos ficar ligado nessa região aqui. Mas, claro. Galera, eu não vou entrar em muitas análises hoje de altcoin. Por quê? Depende do BTC. Se o BTC não romper aquela região e der o pullback buscando no mínimo 18.600, esquece a altcoin e vão despencar junto com o BTC, tá? Então, nem vou fazer análise pra baixo. Eu tô falando, dando a dica aí. Fica de olho na Ripple. Porque o airdrop da Ripple vai acontecer agora dia 12. Que é amanhã. É dia 12 ou dia 15? Sempre me confundo, tá? Ou seja, a galera vai tentar pegar o airdrop. E aí a galera tende a comprar o Ripple ainda. Então, pode ser que a gente tenha um pump mais forte no Ripple, tá? Rompendo essa região e buscando lá uma onda maior. Essa é uma análise bem curtinha. Mas a projeção da Ripple, se ela conseguir fazer esse movimento, seria isso daqui, meus caros, ó. Buscar 70 centavos no mínimo, tá? Essa era a ideia. Busca 70 centavos. Pá, pá, pá. E vai lá, ó. Mas pra isso, o BTC tem que romper... Bem... Pra dar pra respirar aqui. Senão não vai acontecer isso, beleza? Tá certo? Tudo isso daqui vai depender do quê? Deste cara aqui, ó. Ó, e o BTC tá indo, ó. Tá tentando ir, ó. Já rompeu a LTP... Não, tá indo, não. Falta mais um pouquinho aqui, ó. 17,950 tá rompendo, ó. Então precisa romper aqui. Se bater aqui e voltar com tudo pro fundo, a gente vai testar 17. E 200, mais ou menos. Tá? Meus caros, a ideia era essa. Falar sobre isso. Ah, deixa eu falar também, que é mais aqui, ó. Ahn... XLM. Tá tudo na mesma pegada, galera. Fica de olho por quê na XLM. Porque a XLM tá subindo junto com a Ripple. Tá? Tá próxima de eu romper aqui também. Rompendo essa regiãozinha, ó. Pode esperar. Teste de topo. Vai fazer o mesmo cenário. Projetar uma onda 3 lá pra cima, lá, ó. XLM também é outra. As altcoins estão tudo nessa pegada. Formou onda 1, onda 2 e pode vir agora uma onda 3 jogando preço lá pra cima. A gente buscando aí 20% a 30% de alta nas altcoins. Mas o BTC precisa romper. Se o BTC não romper essa região, não testar pelo menos 18.600 novamente e esquece para as altcoins. Perfeito? Combinado isso? O BTC precisa romper os 18.200. Precisa romper agora 17.900, depois 18.200. Rompeu 18.200, ele vai buscar 18.600. Se ele fizer isso, a gente vai ter onda 3 nas altcoins. Vai dar pra gente abocanhar alguma coisa. Se o BTC rejeitar, alvos, próximos suportes. 17.500 a 17.200. Perdeu 17.200? Espero o bicho em 16.200. Beleza? É esse fundo de canal aqui, ó. Essa região aqui dos 17 que eu falei. É isso daqui, ó. Ou o bichão bate aqui e joga. Ou se perder esses dois canais aqui, ó. Um de alto, um de baixo. Um dentro do outro. Se perder essa região, a gente vai pra essa região. 16.200. Tá certo? E aí tem o RSC no diário. Muita coisa? Volta o vídeo e assista de novo que você vai entender. Beleza? Meus queridos, é isso que eu tinha pra falar. Espero poder ter ajudado vocês. Tenha um ótimo final de semana. Aproveita pra descansar a mente aí que essa semana foi uma semana horrível pra usar o mercado de criptomoedas. Tudo em correção. E o BTC tá indo lá. Vai, BTC. Rompe logo esse negócio que eu não aguento ver mais queda. Não gosto de queda. Eu quero o BTC pra cima, gente. Quero o BTC. Eu juro pra vocês. Se o BTC voltar lá pros 9 de novo, cara, vai ser uma depressão. Tá? Vai ser uma depressão. Ah, dá pra fazer short. Cara, mas eu não quero fazer short. Eu quero fazer long, 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 long. Quero ver esse mercado bombando, explodindo. Vindo todas as empresas do mundo pra dentro de criptomoedas. É isso que eu quero ver. Tá? Eu não quero ver o Dana lá. O Sami Dana lá. Esqueci o nome do carinha da Globo. Ai, eu falei do BTC. O cara... O cara parece que faz assim quando o preço cai. Tá ligado? O cara não aguenta mais ver esse cara. Beleza? Eu quero ver o BTC na lua. Eu quero ver esse cara passando vergonha, falando, chorando, que nem o outro lá. Que chorou no dia do Corona Day lá, que ele perdeu todos os investimentos dele na nação americana. Esqueci o nome dele também. O cabelinho tudo doidinho assim. Beleza? Tô com maldade no coração hoje. Então, gente. Uma ótima sexta. Vou voltar lá pro pessoal do Plano V. Tiver alguma novidade ou sinalzinho aí. O BTC ativar nosso setup e a gente vai mandar sinal pra vocês. Beleza? Um beijo. Abraços. Valeu. Fui. Fui. O BTC ativar nosso setup e a gente vai mandar sinal pra vocês. Tiver alguma novidade ou a gente vai mandar sinal pra vocês. Tiver alguma novidade ou a gente vai mandar sinal pra vocês. La recorde. So... tem que tirar como é que... Tiver alguma novidade ou a gente vai mandar sinal pra vocês. A CIDADE NO BRASIL